Fala, Trupe! Gus aqui na área, e a pandemia adiou um monte de jogos nos últimos anos, e é por isso que em 2023 tá lotado de game. Sério, é muito jogo que vai chegar esse ano, e é por isso que eu separei alguns aqui desses jogos e fiz também um top 17. Porque eu sei que vocês gostam desse tipo de top e tal, uma listinha com o pior pro melhor. Demorou? Mas já quero avisar que esse vídeo tem jogos de todas as plataformas, e apenas jogos que na teoria já tem data confirmada de lançamento, beleza? E relaxa que eu vou fazer um vídeo pra cada uma dessas plataformas separadamente, assim que tiver lógico mais datas confirmadas. Então bora aí ver a lista dos melhores lançamentos de jogos de 2023. Vamos começar pelo Octopath Traveler 2. Esse aqui é a sequência desse jogo de RPG japonês lindo de morrer, e eu recomendo demais pra quem gosta de uma história muito boa e um combate em turnos bem feitinho. As animações são muito da hora. Você pode explorar o mundo, como bem entender, e usar várias habilidades especiais de cada um dos personagens pra deixar o jogo ainda mais interessante. Com muitas mecânicas variadas e uma infinidade de formas de jogar, esse RPG em turnos já é aguardado por muita gente, desde o sucesso do primeiro jogo. Você pode jogar o game aqui sem ter jogado o primeiro jogo de boa, mas eu recomendo demais jogar o primeiro jogo também. O primeiro jogo é insano de da hora. Ele vai chegar dia 24 de fevereiro pra Playstation 4, Playstation 5, Switch e também pra PC. Kerbal Space Program 2 E se você tá afim de construir um foguetão ali e explorar o espaço, mas com muito realismo, tenta esse aqui, o Kerbal Space Program 2. Esse jogo é um baita simulador de lançamento de foguetes, e eu já adianto que não é igual aos simuladores que você conhece. Ele é muito fiel às dificuldades e também a tudo que envolve você montar e lançar um foguete. Existem até alguns sites que ajudam você a calcular combustível, aonde colocar cada peça, a toda a aerodinâmica das naves. Ele é realmente complexo. Isso aqui é pra quem curte uma parada difícil de verdade. Se você quer realmente o realismo de construir um foguete e ver ele explodindo inúmeras vezes, porque é assim impossível lançar um foguete, você vai curtir esse aqui porque ele é um prato cheio. Ele vai chegar também dia 24 de fevereiro pra PC. Atomic Heart E depois de muitos e muitos adiamentos, parece que finalmente a gente vai ver aqui o Atomic Heart. Esse jogo aqui é uma mistura de Fallout com Bioshock. Você tem ali uma gameplay bem rápida e com uma variedade de golpes diferentes, magias, tudo isso pra você usar enquanto você enfrenta uma infinidade de inimigos diferentes. Tem ali uns robôs bizarros, gigantão, fortes pra caramba. Tem uns bichos mutantes muito loucos. Tem umas máquinas doidas, completamente aterrorizantes. Tem bastante variedade. Você vai precisar melhorar suas armas e usar muitas delas com várias combinações junto com suas habilidades. Porque cada inimigo que você enfrenta aqui tem ali sua mecânica e sua diferença. Não basta só pegar a mesma coisa e sabogar tudo que é monstringo porque não vai dar certo. Esse jogo aqui é esperado há muito tempo, tanto pela qualidade gráfica quanto por esse... Sou do cenário steampunk bem insano. É uma parada que eu vou jogar demais. Eu curti muito esse game. Ele vai sair no dia 21 de fevereiro pra PC, Playstation 4, Playstation 5, Xbox One e Xbox Series. Dead Space Remake. Já o remake do Dead Space promete chegar pra relembrar a galera o quão apavorante é esse jogo. Esse aqui é um jogo de terror e um daqueles que você fica tenso enquanto joga. O jogo foi totalmente refeito com melhorias gráficas e algumas mecânicas também foram melhoradas pra dar ainda mais imersão pro jogo. Mas pode ficar tranquilo que eles prometeram que o jogo não perdeu ali seus traços originais. Se prepara porque esse é um jogo que não perdoa nenhum vacilo. E o que eu mais curto aqui é que o game consegue te deixar tenso e com medo tem que apelar ali pros jumpscares, sabe? Toda hora pula uma coisa na tua cara. Ele realmente sabe te deixar imerso e com um cagaço absurdo da melhor forma possível. É uma parada muito da hora. O jogo tá previsto pra sair dia 27 de janeiro pra PC, Playstation 5 e Xbox Series. E temos esse clássico de estratégia em tempo real, o famoso RTS, que finalmente voltou a dar as caras por aqui. Eles melhoraram bastante as mecânicas de batalha e tudo muito atualizado e com a resposta rápida. Além de colocar algumas outras opções no game. Como por exemplo, um pause ali pra quem quiser dar aquela respirada, porque tem hora que a pancadaria é bem frenética. Como um jogo de RTS, você vai precisar sim pensar em suas ações ali, saber qual unidade utilizar contra outra, né? Porque elas tem vantagens e desvantagens uma contra as outras. Então não vai bastar você só entupir ali de tanque e sair atirando. Você vai ter que saber ali calcular direitinho os pró e o conto de cada unidade. Uma parada que é crucial se você realmente quiser derrotar o seu inimigo. Ele tá previsto pra sair dia 23 de fevereiro pra PC, mas também vai sair em Playstation 5 e no Xbox Series. Mas ainda não sabemos a data definitiva. Sons of the Forest. E pra quem já curtia o jogo de terror e sobrevivência The Forest, agora vai chegar o Sons of the Forest. E segue as mesmas mecânicas, a mesma gameplay, tudo do primeiro jogo. Mas dessa vez com algumas mecânicas novas e lógico, muitas estruturas aí pra você criar e tentar se proteger dos canibals bizarrentos que tem no jogo. Esse também vai ter como jogar co-op, o que eu recomendo muito, é muito dar lá jogar o The Forest co-op. Imagino que esse aqui também vai ser. Dessa vez a história é que você precisa ir procurar um bilionário que tá perdido na ilha. E já se prepara pros peladão te deixar morrendo de medo pulando na tua orelha de noite. Ele vai sair dia 23 de fevereiro pra PC. Street Fighter 6. E agora temos mais um desse clássico jogo de luta adorado por muitos. Dessa vez, além de novos personagens, o jogo vem também com bastante coisa nova. Tanto na parte de controle, que você pode escolher ali qual controle melhor se encaixa na sua gameplay. Um mais dinâmico, um mais clássico. Tem ali três opções. Quanto também modos de jogo. Você tem um modo single player que conta com história. Onde você pode ali explorar novas áreas e aprender novas técnicas. E também, lógico, sair sabugando tudo que é lutador. Entre outros modos que você vai poder explorar. O Street Fighter 6 também conta com novas animações. E também mudanças na forma como os personagens lutam. Tudo pra deixar ele mais dinâmico e mais balanceado possível. E lógico, divertido pra toda a galera. Tanto o pessoal hardcore ali que já joga desde o primeiro. Quanto o pessoal que vai começar agora. E não tá afim de tomar muita burrada de graça. Ele vai chegar dia 2 de junho. Pra PC, Playstation 4, Playstation 5 e Xbox Series. Diablo 4. E aqui temos o meu queridinho. Que qualquer um que acompanha o canal sabe que eu sou muito fã de action RPG. Principalmente da franquia Diablo. Eu joguei todos. Eu amo todos. Menos o Diablo Immortal. Vamos combinar que aquilo ali foi um lixo. No Diablo 4, eles estão prometendo voltar aos origens da franquia. Onde era tudo mais sombrio. Uma história bem envolvente. Mas bem macabra. E também com novas mecânicas. Como, por exemplo, um jogo no mundo aberto gigantesco. Que tem áreas PVP pra galera se matar. Outra coisa é que os desenvolvedores falaram que o endgame do jogo vai ser imenso. E com muita coisa pra você fazer e explorar. A lei é claro também de ter os World Bosses. Aqueles chefões que ficam no meio do mundo. E todo mundo vai lá e reboca eles à vontade. A maior preocupação da galera até então é na parte de microtransações. Mesmo já tendo sido falado pela própria Blizzard que não vai ser Pay to Win. Todo mundo tá morrendo de medo deles realmente estragarem tudo. Mais uma vez. Como já fizeram, né? O jogo tá previsto pra dia 6 de junho. Pra PC, Playstation 4, Playstation 5, Xbox One e também Xbox Series. E trupe. Eu vou voltar a fazer live. Então vários dos jogos que estão aqui nessa lista. Eu vou trazer lá na Twitch pra vocês. Quem quiser, o link tá aqui na descrição. O Long Fallen Dynasty. E temos aqui um RPG Hack and Slash muito interessante. Primeira vista aqui já dá pra perceber que o jogo é sim muito semelhante em alguns pontos com Nyo. Mas é porque foi feito pelos mesmos desenvolvedores. O jogo não chega a ser aquele Souls-like parrudo, difícil, onde você respirou errado e morreu. Mas é sim uma parada com muito timing e muitas mecânicas parecidas. Tanto de esquiva quanto de bloqueios ali no tempo certo pra evitar tomar aquela sabogada venenosa na mente. Ali é claro, você também poder customizar o personagem e desbloquear vários poderes, várias paradas novas. O jogo vai se passar aqui depois da Dinastia Han. Ele segue uma história de um ponto de vista bem mais sombrio e também fantasioso, né? Lógico. Aqui todos os seus inimigos são demônios, são criatura bizarra. Você vai ter que ir enfrentando eles pra tentar desvendar ali tudo que tá rolando, toda a trama do jogo. E lógico, sobreviver porque os bichão são capiróticos. O jogo vai sair dia 3 de março pra PC, Playstation 4, Playstation 5, Xbox One e Xbox Series. Hogwarts Legacy. E a gente pode colocar aqui Hogwarts Legacy como o jogo mais aguardado de 2023, segundo vários sites de games. Ele conseguiu criar um hype gigantesco na comunidade. Não só da galera que é Potterhead ali, fãzassa do jogo. Mas também da galera que é gamer mesmo. Galera que só curte um bom jogo de RPG. Esse aqui é um projeto muito ambicioso, onde você vai poder explorar livremente diversas áreas ali do mundo do Harry Potter. Enquanto personaliza o seu personagem, escolhe qual caminho você quer trilhar. Se é você sendo aquele cara do mauzão mesmo, que vai sabugar todo mundo. Ou bonzinho, tudululú. Isso é uma parada que os desenvolvedores estão prometendo bastante. Você realmente vai ser capaz de ser aquele bruxão do mal que não liga pra ninguém. Além, é claro, de contar com várias outras mecânicas, né? Como construir ali sua própria casinha, criar e cuidar de uns bichão bizarro ali que tem no jogo. Mas lógico, quanto mais próximo do lançamento a gente vai chegando, mais ainda vão aparecer essas mecânicas. Mas pra falar a verdade, só o que já tem aqui já tá animal. Dá até pra você personalizar a sua vassoura, véi. Eu tô curtindo demais, é um que eu vou jogar e provavelmente vou até streamar essa parada. Inicialmente ele vai sair ali pra PC, Playstation Zico e Xbox Series dia 10 de fevereiro. Mas também vai sair pro Playstation 4 e Xbox One em abril e pro Switch dia 25 de julho. Forspoken. Temos esse aqui que já chamava a atenção da galera há muito tempo. Muito tempo mesmo. Mesmo antes de ter chamado de Forspoken, por exemplo. Nesse aqui você é uma mulher comum, normalzona ali de Nova York. E foi transportada ali pra uma ilha mágica chamada de Atia. E por algum motivo, que a gente não sabe qual que é, um bracelete mágico grudou no seu braço e, meu, te deu uns poderes bizarrão. Você virou muito god e muito ninja. Esse game aqui mistura uma ação bem frenética e vários movimentos de parkour, tanto durante a batalha quanto pra se movimentar pelo mapa. Eu já te garanto que toda essa movimentação e essa batalha vai te encantar demais. É uma parada muito dinâmica. Além é claro que a vista das áreas do jogo são muito da hora. Sabe aquelas paisagens que te param só pra tirar um screenshot e pôr de fundo de tela? Esse jogo aqui vai ter, eu te garanto. Você vai explorar a ilha de Atia pra poder ajudar a limpar a corrupção que vem convertendo tudo que é criatura pra uns bichos horrendos, bizarros. Mas é claro que também vai tentar desvendar toda a trama enquanto procura como você vai fazer pra voltar pra casa. O jogo vai sair dia 24 de janeiro pra PC e Playstation 5. Dead Island 2. E depois de muitos e muitos anos e também muitos adiamentos, finalmente a gente tá vendo aqui que parece que vai chegar o Dead Island 2. Esse aqui é um RPG de mundo aberto, onde você sai dando porrada e explodindo tudo que é zumbi que você vê pela frente. Esse aqui é um jogo que tem uma gameplay gratificante mesmo. É daqueles que você acha da hora ver os bichão saindo voando, perdendo a cabeça, as pernas. É cruel, mas é gostoso. Você vai passar por áreas famosas de Los Angeles e até mesmo encontrar várias pessoas conhecidas enquanto destrói tudo que é zumbizeira das formas mais divertidas e criativas que você pode imaginar. E sem falar que pra melhorar tudo isso, tem um copizão que é daoríssimo. O jogo chega dia 28 de abril pra PC e Playstation 4, Playstation 5, Xbox One e Xbox Series. Suicide Squad. Kill the Justice League. E se a Liga da Justiça virasse mal, mas mal mesmo? Tipo, Superman, Batman, Flash, todos os malucos começaram a causar e matar todo mundo, explodir as paradas. O que ia rolar? Quem ia sobrar? Exatamente. Os vilãozão do Suicide Squad. Nesse jogo aqui é exatamente o que aconteceu. Eles chamaram o Esquadrão Suicida pra combater a Liga da Justiça que perdeu a linha. Os caras viraram do mal. O jogo foi desenvolvido pelos mesmos criadores da saga Batman Arkham, que já dá ali uma confortada porque vamos combinar que é uma saga animal de jogar. E traz vários personagens conhecidos dos filmes, como o Deadshot, a Arglequina, o Capitão Boomerang e o King Shark. Tudo isso aqui pra você jogar sozinho ou cooperativo. E claro que cada personagem tem sim habilidades únicas pra você curtir e sabogar todo mundo, além, é claro, de explorar o mundo aberto do game, que pareceu bem interessantinho. Ele vai chegar dia 26 de maio pra PC, Playstation 5 e Xbox Series. Star Wars Jedi Survivor. Esse game aqui, ele vai se passar 5 anos após os acontecimentos do Star Wars Jedi Fallen Order. Como um dos últimos Jedi da galáxia, você vai sim precisar sempre tomar muito cuidado pra não ser surpreso ali pelas armadilhas do Império. Esse aqui é um jogo de ação em mundo aberto e promete melhorar ainda mais a sua experiência como um Jedi. Tudo isso com uma história ainda mais profunda, trazendo claro vários personagens icônicos ali da série, que o pessoal já conhece, e com o mesmo tipo de combate bem divertido. O jogo vai chegar dia 17 de março pra PC, Playstation 5 e Xbox Series. Resident Evil 4 Remake. E temos o remake desse jogo aqui que eu amo. Eu fiz 100% com muito orgulho desse aqui. Lógico que depois do sucesso, que foram os remakes dos outros jogos, a tendência é que eles continuem fazendo, principalmente desses aqui que fizeram bastante sucesso. O 4 é um deles. Apesar de ter algumas mudanças em relação aos outros jogos, esse jogo aqui ficou bom demais. O combate, a história, tudo se encaixou perfeitamente e o que fez os fãs da franquia sorrirem novamente. Com os gráficos muito melhorados e algumas mecânicas atualizadas, o Resident Evil 4 promete melhorar ainda mais esse jogo que já era incrível. Sério, esse jogo é um que você tem que jogar se curte a franquia Resident Evil. Só porém, tetã, todavia, a Ashley provavelmente vai continuar sendo aquela chata do caralho. O jogo chega dia 24 de março pra PC, Playstation 4, Playstation 5 e Xbox Series. Final Fantasy XVI. E temos outro que eu acho que dispensa apresentações, né? O Final Fantasy XVI, ele quer trazer de volta alguns fãs que, pra ser sincero, foram meio decepcionados ali com o jogo anterior. Pra isso, eles vão tentar entregar mais mecânicas e tudo isso bem fiel aos jogos da franquia. Aqueles summons bem apelativos, gigantes e tal, um combate bem imersivo, mas que ainda vai ser aquele combate mais dinâmico, né? Não é mais aquele combate em turno. E como todo jogo da franquia, uma história que vai tá cheia ali de plot twist, umas cinematics que vão ser uma mais linda que a outra, ele já tá acostumado, né? Na qualidade Final Fantasy dos jogos. Ele vai chegar dia 22 de junho pra Playstation 5. E é lógico que não podia faltar a continuação dessa obra-prima. The Legend of Zelda Tears of the Kingdom é a continuação do aclamado Breath of the Wild, que foi um prato cheio pra qualquer fã de Zelda. Como uma continuação direta do jogo anterior, agora o game vai explorar umas ilhas flutuantes. Já foi dito que a parte aérea do mapa é onde você vai passar bastante parte do tempo, seja voando, explorando essas ilhas flutuantes, todas as estruturas que tem. Esse game lindo e maravilhoso vai chegar dia 12 de maio pra Switch. Tem vários outros jogos que ainda vão chegar. Então se inscreve aqui no canal que eu vou trazer tudo aqui pra vocês durante o ano. E é lógico, físico, muito amor, com muito carinho. Beijo meu. E doninho de rato. Valeu, trupe. É nóis.